Conectando, interromper a ação, enxergar a ação O pisar eu vou fazer cagada, vai cair a partida, fica vendo Ele é noob no... Não moço, eu to... Não moço, eu to... To abrindo live Salve, salve tropa, Mareta Preta na área, vamo aqui Uhum Ih, rapaz, tenho que lembrar que hoje eu tenho que falar da área Vamo lá que a Sniper vai cantar, hein Mas não é Sniper, não é Sniper Que bagulho é... 9 horas da noite Pronto, voltei O negócio é ser metido, tá bacana, tá? Aguardando mobilização, aproveite pra que... Ih, será que o Neo caiu? Acho que caiu, hein Não Ele caiu, caiu Aí Será... Hoje o servidor tá osso, hein Tá mesmo? Junta o servidor ruim, com a minha internet péssima O que que acontece? O que que acontece? Nossa, gente Vai lá, ô... Oi? Carga ligado lá Agora ninguém me ouve Tati, eu tô te ouvindo Tá me ouvindo ou não? Tô te ouvindo 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 ou não? Eu tô te ouvindo Tá ouvindo aí, Neo? Tá lá, vamos ver Yo... 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 Yo, agora tem ovo Não escuta o gordinho Jogo bugado Será que é porque o gordinho tá mudo? Hihihi Hihihi Ouviu, Furlan? Tô preparado Agora a gente vai ganhar, irmão Vamos orar Ó, vou ter que deixar o microfone aqui perto de mim Talvez minha voz esteja um pouquinho mais alta Mas eu vou falar um pouco mais baixo, eu acho Agora Eu acho Eu acho Vai Até a Chris descer que dá uma rodada na cabeça E aí, PKD, alá Eu não tô escutando o... o Marreta Eu te ouço Não, ele tá falando Ele tá... tá falando Ah... Agora eu tô Ah... Eu tava mutado, eu sou muito burro, mano Gente, eu te mutado mesmo, hein Não, eu mutei o áudio aqui do microfone Tá ligado? Tá ligado? É uma bicho Esse aqui não ia matar o C não, tipo Na poa Tem bala pra matar o C É, pra acabar com o jogo Vai que não caia ninguém nessa partida, né Pra eu fazer uma play Denunciar jogador marreta FPS Que que eu fiz? Tá ligado assim, ó É só pra ver se tá funcionando Ah, tá Tô louco, bicho Tô louco, bicho Que que eu fiz, mano? Mano, eu sou muito ruim nesse jogo Olha, cara Caramba, tio Tem combate Tem que fazer um... Tem que fazer um... Acabou, não Entra aí Boa noite, cêmiu Boa noite, carreta preta Boa noite, fulhaaa Boa noite, pinzã Boa noite, pinzã Cara, que louco Ô, cutelinha Quinto segundos Alô Beto Royale Beto Royale Prepara que lá vai Que aliato? Neil Ele tá escutando Alô, alô Oi Ouvindo? Não, o Neil Gui Ah, tá Não sei Como é que tá, velho? Tô ouvindo Ele tá falando alguma coisa aí ou não? Tá ouvindo o pinzã, o Neil Gui? Pinzã tá falando pro tipo Tô ouvindo ele? Oi, oi, oi Tá ouvindo, tá ouvindo Vambora aí Bora onde? Vai pro pau Tô ouvindo, tô ouvindo Nossa, o que você marca tão mal, cara? Olha quanto cara tá caindo aí, meu Deus Eita preuva, velho Eu não vou cair aí não, mano Aborta Cai e recuada um pouquinho De caça aqui Uma arma Tem uma caixa aqui, ó Onde o Neil? Não tem que ter uma bazuca, mano Acabem com ele Mano, eu tô morto Olha o moito Eu tô achando que era bonito, velho O cara vai estar mirado em mim ali, ó Vai bater o carro Vai bater o carro Mano, não tem como sair vivo desse lugar, mano Com muita gente Pra ter uma chance de remobilização Boa noite, Felipe Caramba, mas... Ah, sim Pisa travou Ah, sim Caraca Sai vazado daqui, mano Desse jeito Vem, Marreta, eu e você No Gulag Ixi, Pisa caiu Pegaram o Pisa? Ih, caiu o Pisa Caiu Caramba, que jogo zoado aí A gente vai tomar um coro aqui no Gulag mesmo Quem falou? No Gulag Eu faço as regras Mate pra escapar Mano, a gente tá no contrato e a gente tá na caçada Vindo o fogo do braçado Puxa, a vida lascou Tô aí pela sua frente, Fulano Joguei bomba Então, puti Já foi Bota aí, boneirinha Mateu os dois, Fulano Ah, ladrão Mentira Mentira Ladrão, verdade Olha aí Mentira Ah, não, 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 não Foi a kill do cara que eu matei aqui Ladrão de kill da porra Ih, a gente cai com o Nilgui morto lá, ou? É lógico É sério? Ele salva nóis Sei não, hein Ele ganha pra isso Pô, o Pinzano tá aqui, JD O Felipe tá 1 O Felipe tá 1 Eu acho que o Felipe tá 1 Tá 1, mas não tá jogando Ah, tá Todos os alvos eliminados Todos os alvos eliminados Vou pegar o negocinho aqui pra não ir fazer Mina de distração aqui Eu tô com o Nilgui, tá dentro da casinha? Vai pegar o quê? Não tem nada pra pegar ali? Ele tá ganhando então Não vai não morrer Rapaz Nossa, aqui todas as portas trancadas mano, por quê? Que louco tio Não, aí é a fortaleza, por Alvos marcados no seu mapa tático Ah, é? É a fortaleza É Pô, mas como que vai pra sair disso aqui mano? Se eu fosse tu saia daí Antes que os bots começam a se movimentar Quando os bots vêm começar a se mexer Não, então, eu tô tentando viu Mas tá difícil hein Ué? Votou o game? Votou Votei O que é o Rusty? Quer que puxa? Ah, sei lá Cês que sabem mano Eu sou convidado É piscina Eu também Mas quer que puxa não é puxa Ah, melhor puxar logo mano A gente tá com a menos Vamos dizer que a gente jogue de forma covarde Ou vai até o final do jogo O pinzão vai ficar mó tempão esperando É Obrigado Manito Não, foi que nem com o Santista hoje né? Olha, pô Pois é Se a gente for terminar a partida aqui com o Santista aqui A gente vai ficar Carregamento da mensagem do dia Ah não Vou vai Deve erro Ai Cassio Deixa eu entrar aqui no lobby do pinzão Vou entrar no pinzão aqui Que se não vai dar ruim Amigos Já entrei no pinzão e já chamei o Nil Tô entrando também Não consigo convidar o Nil Entrar com o grupo Pera aí, deixa eu ver se vai Vê se foi aí Aí Entrou Entrou Existe Existe Voz Indisponível Indisponível Também parecia pra mim O jogo é muito zoado Não vai escutar o Nil agora Obrigado Elis Crenciando Tô tranquilo Vai ser imposto Tô escutando Tão ouvindo ou não? Tão beleza Eu ouvo ele Eu vou ouvir no Nil Gui Eu ouvo Eu ouvo Eu ouço Eu ouço Eu ouço Ai carai Então vamo lá Vamo ver se esse joguinho vai ajudar agora Vamo ver se esse joguinho vai ajudar agora Vamo ver se esse joguinho vai ajudar agora Abandono isso aí rapaz Vamo dar tiro Vou abandonar mesmo É 10 horas da noite Já nós não matou ninguém Ele te vai matar Relaxa Vai e volta Volta Ué que que eu vou ver? Alguém caiu? Não Não É do jogo Agora eu vou lá de novo Não pode né Os cara desenvolveram o jogo Mó tempão pá E faz uns clipes foda com o Nicki Minaj Aquela gostosa Carai Um monte de coisa maneira Bota a porra do Neymar Bota a porra do Messi Bota a porra do Messi Bota a porra do Messi Bô caiu a live lá agora voltou de novo tá? Então se vocês quiserem voltarem lá Pisa vai dar um trabalho véi Não se não quiser não precisa não véi Fica à vontade Eu mano eu toba véi Se quiser Se não quiser Se quiser não tem problema Cadê? Bora Bora filho do Bill Bora mulher do Bill Bora prima do Bill Cunhada do Bill alle oi 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 ranque Oi Felipe O biosino Im bundle não sei Então vai lá jogar com o JB que o Felipe vai jogar comigo. Ih, ó quem que tá aí. É, pelo aqui mesmo. Você vai falar a boa notícia pro Felipe agora? Eu não te ouvi, pô. Parece até que tá com ovo na boca, caramba. Eu achei. Não, não. Ele tá acostumado lá no RP mesmo. E quando é que não tá com ovo na boca? Pesta-feira chega câmera, hein. Aí sim. No pinzano, jogando que nem aquele outro cara lá. Com o negocinho do cigarrinho na boca. Ah, o Rota lá, o que joga assim? É o... É o Rota, né? Pelo menos é. Ó, vou marcar um lugar pra nós irmos de boa, tá? Tá em quantos vocês aí? Tamo em quarteto, tamo jogando com o Nil. Puxa aí, cara, com o Felipe e com o JB. Porra, de boa aí, fulma. Bem na linha do avião? Então tá. Tá aqui, tá aqui. Ó, o Felipe tava aqui nos espaços agora. Não, mas ele tem que estar no jogo. Chama um pouco. Acertei errado do Leandro. Caramba, filho. Eu acho que eu vou morrer. Vou ter um jogo da 1. Desceu a segunda parte. Já que é o cara lá. Eliminem todos os alvos lá, ó. Vamos aí, tá. Aguardando. Mano, olha a treta. O cara caiu aqui, ó. Ele canta a atualização, Felipe. Tô indo. Tô caindo aqui, ó. Ai, nossa. Ai, morri. Quase a 2 de marreta agora. Ah, meu Deus. O que é o pessoal? Tem outro aí. Ah, eu tomei do rei. Que azar. Ah, tá mandando aí pra ele? Jorge Brito é ele, né? É, Jorge Brito é ele. Ah, não é não. O JB e o JB. Pode ter outro. É, é o João Brito. Esse que pegou. O cara aí ou não? Tem outro em cima. Tem outro em cima que subiu aí, fulano. Oxi. E aí, meu. Porra, não peguei a kill do cara. Cadê? Pegou eles? Ah, não. Tem outro, tem outro, tem outro vivo aqui. Tem outro, tem outro. Tem outro, tem outro. Ai, agora... É dois, é. É um aqui, ó. E outro aqui, ó. Eu não vi esse de baixo, velho. Também. Tava no mar, no matinho. GG menos. Tava no pulago. Tava no pulago. Tava no pulago. Próxima vez que esse gordo, barrigudo, fizer isso aí comigo, ó aí. Quem fez isso? Quem fez o quê? Filha da puta do seu neurato aí, ó. Por que que ele não vai lá jogar com o perneta, mano? É, mãe. Vai lá, pessoal. Chegou minha mãe. O que você quer fazer? Chegou minha mãe pro cara. Bora, Nil. Tá aqui, tem um aqui, ó. Se o nigga estivesse escutando a zona que tá aqui no desfórdia aqui... Onde já foi aqui, Pizarro? Ai, o cara do meu lado. Ih, Pizarro rodou. Ah, rodei também. Eita, porra. Ah, mano. Puxa, mano. O cara ficou uma bala. Cara, esse mapa tá muito bonito, mano. Ei, Michel, tô lido. Vamos lá, vai, filho do perneto. Boa noite, Michel. Tranquilo. Tá faltando. Mais dinheiro. Eu vou nadar. Uhul. Uhul. Nossa, agora vai começar essa perturbação desse trato. Como é que nada por cima, hein? Ah, cara. Nossa, agora que eu vi o lance do gás. E aí, Edwin Diogo Guilhem Garcia. Boa noite, mano. Muito bom. Tô indo no primeiro contrato aqui à direita. Rapaz, eu tô com uma arma bonita. Ô, o honorário tá chato, hein, cara. Onde é que ele tá fazendo aí, cara? Ele tá mutando você aí, né? Não, ele tirou o Furlan, pô. Vou tirar. Agora. Não vou tirar nada. Furlan? Tá tudo embassado aqui. Deixa ele aqui pegar a plaquinha. Vai pra zona, se curir agora. Furlan, volta, Furlan. Volta, volta, pernito. Ah, meu Deus do céu. Vocês não prestam, não. Ô, Furlan. Eu tiro aqui de necessário. Tá no jogo, Furlan? Tem alguém ouvindo o Furlan aí? Ih, ó, acho que o Furlan ficou boladão, hein. Boladão. É, é só desmontar o jogo. Jogando pro jogo que sai Discord. Mas ele entra no Discord aí, velho. Não tô vendo nada, não. Não tô vendo nada. Não tô vendo, tô puxando a partida aqui só. Agora que o cara ficou boladão, mano. Ah, ele tem uma gordofobia, tem uma dele tem gordofobia. Marca uma loja aí, ó. Quem puder, ó. Tem uma aqui, ó. Furlan. Ô, tá aqui, ó. Tem outra aqui, ó. Tem mais perto. É, tô indo aí, tô indo aí. Fala pro Furlan, amigo. Oi? Furlan? Não, o Furlan não tô ouvindo também, não. Ah, tá, tá, ele falou pra você desmutar ele, o Pissan. Não, aqui no jogo. Não, desmutar onde? No jogo? No, no jogo. Ele falou, o Furlan. É, Libby? Ó, eu tenho 7500 aqui só, hein. Oi, dormiu, né? Vou deixar o dinheiro na... Ah, tá. Tô esperando o JBLJ, o JBL tá ligando o jogo. Não te comi a capacidade. É... O Newg voltou com 1130, eu vou deixar o dinheiro aqui, Newg. Ai, meu Deus! Jago o ataque, jogo o ataque. Tem como cair aí, não tem? Eu tô ferrado! Eita, mano, tem um monte de cara aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. E tem uma aqui dentro. Cadê aqui, ó? Ó, outra aqui, ó. Ai, eu matei o... Tem outra aqui, né? Nossa, mano... Furlan, vai embora. Deixa eu desmutar o Furlan aqui no JBLJ. Eu já desmutei ele, já. Eita, tô levando bala. Não, eu tenho... Tô levando bala. Vai embora, vai em linha reta. Morri, morri. Caraca, tio. Rapaz, deu ruim. E, ô, Newg, vai indo pra frente que esses caras vão vir nem a voz atrás de tudo. Caralho, firmou? Corre, cara. Oi, 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 oi. É... O cara tá na frente aí, ó. Do Marreta aí, ó. É, quatro caras. Quatro bonequinhos. Não, o Marreta já morreu. Denunciar... E aí, Vinicius Vieira? Essa tem essa. Furlan? Furlan? Não ouça o Furlan. O cara tava com sangue no zóio, véi. Desmuta ele. Ô, 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 ô. Os caras falam que não tá escutando o C também não, Marreta. Ah, eu tô escutando ele agora. Agora tá escutando o C. Ô, vocês falam aí. Eu não tô entendendo é nada. Ô, o armário! Eita, o cara tá aqui, mano. Eu te avisei. Eu avisei pra ir. Os caras perseguem, filho. Vamos lá, deixa eu ver aqui. E aí, Lucas Gomes? Boa noite. Boa noite, Eduardo Silva. Tranquilo. Não, não tem gol, não. Eles estão aí, ó. Tá três. Ó! Embaixo, embaixo, bro! Eu não tô ouvindo. Eu não tô ouvindo o Furlan, cara aí. Desemudeci, eu não ouço o Furlan pelo jogo. Tem que dar pra... O grupo... Pra comprar, chega aí. Desculpa aí, time. Não, não, não. É lá. Tá ouvindo? Tá ouvindo, já, tá vendo de boa? Eu sei que... Boa, achei que tava... O meu tava apertar pra falar aqui. O meu também tava apertar pra falar. Tá me ouvindo? Furlan, tá me ouvindo? Oi, oi, oi. Furlan, Furlan, Furlan. Oi, oi, oi. Oi, Furlan, Furlan. Eu acho melhor porque aí a gente tem a... A voz pros caras, né? Aquele... Aquele gordo, né? A gente tá falando agora. A gente vai ficar sendo a voz pros caras. Não ouve o Furlan. E aí, barra, barra, barra. Eu tô te ouvindo, Furlan. O quê? Tô escutando, Marreta. Ué, cê tá me ouvindo agora? Ele tá te ouvindo, Marreta. Agora eu tô ouvindo ele. No jogo ou no Discord? Aí eu falo muito o Alder que não falou isso. É só clicar no... Apertar pra falar. Mas tem 10 pessoas na Discord? E aí, barra, barra, Luísa. Tranquilo. E clique em cima do... É... É... Emudecer, ó. Tem um em cima do... Cê vai no chat. Naquele simbolozinho de... De um headset. Entra no grupo. E clica em emudecer. Ah, eu queria ver um negócio aqui. Estatísticas. Mas... Mas... Peraí, peraí. Eu consigo aqui. Vou abrir o WhatsApp Web aqui e te mando... Pinzão, ful. Tem alguém me ouvindo essa porra? Eu não tô entendendo nada. Tem alguém pra chamar aí? Pra fechar o quarteto? Ou... JTB? Olha aí, Dibar. Ele tá aqui no grupo? Quem tá? Onde o quê? Por quê? Aí. Tá, mas tinha um tal de chão. Não sei das quantas lá. Pois é, então. Eu fiz tudo. Barreto preto. Convidar. Peraí, vai. Vem. Vem. Vai, peraí. Vem. Como é que eu criei uma sala pra mim? Progress. Progress. Cs JB consegue. Crie, crie, porque tá... Tá cheio. Adicionar um... Ah, que delícia. Mó corre pra fazer a grana pra comprar, rapaz. É pra ver um squad de arrombado e matar, me matar ali no bagulho. Duvida que aquele trouxa vinha sozinho se ele tinha vivido. Tava morto. Porra, não deu nem tempo de tacar o ataque naqueles trouxas. O Pinzão criou até o servidor dele agora. Servidor do Pinzão, onde? Ele mandou só pra quem era, hein? Hum? Ué, filho. Ah, o arzônio masculino aqui. Poxa, eu não tô entendendo nada desse bagulho aqui. O arzônio masculino. E é lá. Não sei se vocês estão me ouvindo. Oi. Tô ouvindo pelo jogo. Eu... JB, você tá me ouvindo. Geral. Você tem que ir pro lobby de macho... De macho ali, ó. O arzônio masculino aqui, ó. Oi, gente. Cadê todo mundo? Deixa eu entender. O que que eu tô entendendo? Nada. Tô perdidaço. Cadê o fulano? E cadê o Pinzão no Discord, gente? Oxi. Eu não tô entendendo é nada. Ô. Oi. Oi, oi, oi. Sumiu o geral. E aí, Felipe Fernandes. Doa noite. Cadê o meu Discord aqui? O que? O que? Cara, acho que eu fiz alguma merda aqui no jogo aqui. que delícia tem alguém me ouvindo ai? criou um outro lá agora eu to ouvindo agora eu to ouvindo agora eu to ouvindo o canal que criou tá amarrado oi montes de mercado tipe sei lá aqui é oi ronan royale mano to bem distante do 6 em eu sei nem onde eu to que ai matrimonzinho boa noite tranquilo mano eu acho que quando a gente chegar la a gente já morreu É, eu também acho Tá um palpite Não tô escutando o Nilgui Ô Nilgui, você tá ouvindo o Furlan? O Furlan disse que não tá te ouvindo Rapaz, esse Alden tá muito zoado, ninguém escuta ninguém Agora eu tô ouvindo o Nil Agora eu tô ouvindo o Nil Eu não tô ouvindo o Nil não Tá ouvindo agora, Nil? Não, agora eu tô ouvindo Agora eu tô, agora eu tô ouvindo Ué, agora eu não tô ouvindo o Furlan Ô louco Não é possível, Marreta Ué Furlan? Eu te mando dar um Pix Agora? Ai, safado Pegaram o contrato aqui, deu medo Eu vou cair nesse outro contrato aqui Qual outro? Ele lá, aqui embaixo de mim Caralho, deu ruim, mano Ó, não vem pra cá que eu vou morrer, tá? Com certeza Eu tô aqui já, mano Eu já tô aqui Pô, pegaram o contrato aí, mano Tem uma equipe aí já Perdemos o contrato aí É, eu imaginei É, eu imaginei Vem, cara Tô indo em sua direção aí, Marreta Pra ver se eu acho uma arma Tem um cara atrás de mim Se eu não roubar tudo? É, o Marreta é mão de pá Não deixa nada pra gente Deixa o meu amor não Não sei, isso daqui é guerra A gente tem uma arma sobrevivente Não dá pra entrar nada, velho Ó, o jogo, o jogo querendo travar O jogo querendo travar Ai, papai Agora se alguém entrar no caminho Vai conhecer lá, hein Tô de véu Pizão interrogatório concluído Cadê o Pizão? Sei lá, o Pizão Que eu não contrato o louco aí Lá no Chilindro da Cátia em China Ah, onde eu ia ficar aí? Que é tipo Ó, vão estar, vão estar aí Morrendo não aberto Deixa eu dar uma olhada aqui No que que dá pra gente fazer, cara Ó, a gente pode vir Não, eu vantei, vantei Nossa Agora tem Será que eu saio vildo aqui? Vamos lá matar os caras lá O inimigo chegando O cara não aberto aí, ó Marreta Tá com si aí, ó Tá comigo aqui, tô ligado Pega a marreta Ali já era Cara, eu tô correndo muito Ah, eu tenho risco na frente Foi mal Tô indo Vários fósseis confirmados Os locais estão no seu mapa tático Tinha um cara aqui, mano Só não sei se tá voando Ou se tá no chão Tinha, ó Tinha a cara atrás, não era? Oxi Tava batendo como se Ah, tá ali Ele ali, ó Tá voando, tá voando Tá voando Esse cara aí não Cara, a gente Você tá com o cara aí? Não, eu tô andando aqui Feito um pateta pelo mapa mesmo Eu tô perdida Não sei Não, não Eu achei que tivesse cara Eu ia descer com você, mas Olha o carro Bora, bora Bora Caralho Que barulhinho gostoso Olha o cara aqui Olha o cara aqui, mano Olha que mirada aqui Bora, vai, vai, vai Foi, bora, foi, bora Foi, bora, foi, bora Ai, caraca Que jogo zoado Que jogo zoado Que jogo zoado Que jogo zoado Não chegando Caramba Não dá porca Ela tá querendo me matar Descarte de bomba Siga para o forte Desarme o explosivo Boa, boa Mano, eu vou morrer Não é possível, mano Correu pro bot Não é bot não André Calesco Ah, tava na cara, mano Não dá pra distinguir Quem é robô Quem não é Deixa eu fechar aqui Agora que eu lembrei Pera aí Não dá pra distinguir Quem é robô Que não é Mentira Esse cara aqui Pô, a gente tava vivo Onde a gente Ela vai ser Nossa Que que eu fui ouvir Furlando Ah, mano Aí, dá um suporte Pro Neo Que ia pra ver Pra onde ele vai E não dá pra brumar Que laço O suporte Fui mais tacado Pô, tem cara aqui Marreta Marreta, é você Marreta Oi É você, Gulago Uhum Tá aqui, ó Na frente Na vida Jogando granada Jogando granada de força É melhor Alguém Morrer Robo Sem bala Peguei um dois Boa garoto E aí, vamos pra onde? Sei lá Cadê entrar aí Nesse contrato Aqui, ó Tem que fechar o contrato Ali, né Se voltar Eu vou comprar um Equipe liberada Aqui, bebê Que isso? Oh, meu Gui Tá já A gente tá vindo aqui Fechar o contrato Aqui, ó Nossa, tomei Tomei Tem mais cara aqui, mano Tem mais cara aqui, velho Ô, pinzão Pode ir embora Tem nada que garra Não voltará mais Eu já tomei Na tarraqueta Vambora, moleque Vambora Tô indo Eu tava tomando Ah, como assim? Tem cara aqui, velho Ah, acabou o tempo do contrato, cara Ferrou pra caramba Não tem contrato aqui perto Não tem nada aqui Ô, pinzão Não tem nada aí, não Já passaram o rodo aí E os caras tá perto, né Não atiraram aí Atirado, lá de baixo Nossa Mano, vocês estão Um paprela Morri É, gente A gente foi fazer o contrato aqui Mas deu ruim Vou tentar fazer aquilo lá Aqui, ô, pinzão Tentando Tô indo Deve ter gente aqui, mano Esse lado aqui é muito zoado Não, né, não Eita, desvantaram aqui Localizamos equipamentos valiosos em contêineres inimigos Vai e assegure o equipamento Eu tô correndo no pé do morro aqui, mano É, vai indo lá na direção do negócio aí Aqui já passaram rodo em tudo também, ó Caralho, rapaz Eu achei o olho Tô correndo no aberto aqui Eu também Tô sem olhar pra... Sem medo de ser feliz Não tem arma Pô Se alguém olhar pra mim Se eu conseguir chegar até os seis Eu tô feliz demais Pega um carro Pegar o último cofre A gente vai fechar isso aqui Vamos na sua direção Esse A aqui Sei lá É o círculo A Dá safe É, depois de um Me junta com o outro Marca a loja de segurar Opa, a loja tá longe, hein Deixa eu ver Eita Ó, o círculo vai começar a fazer aqueles negocinhos, hein E aí, qual a loja, a daqui ou a de lá Essa daqui é mais num pedaço aberto demais Ah, não, tem um L ali, ó Aquele L não é dali Ah E aí Vou naquela... Deixa que eu vou lá na outra, lá Na outra loja Peraí Vou junto Tem coisa de uma reta Onde que é a outra loja mesmo que você marcou? Você falou que é nessa daqui, ó Tem suprimento É, vamos na sua E o Nilg tá... Ó, o Nilg tá aqui do nosso lado aqui, tá? Tá logo atrás Tentar comprar o Furlan, deixa eu ver Dá pra comprar a arma de cada um aí Pelo menos uma ARzinho, daquele jeito, naquele P Rezar bastante e vai dar tudo certo Aleluia Opa Opa Acho que é um Furlan de bobeira aí, ó Acabou de entregar nessa posição Eu não Eita porra, tem um Sniper lá Opa, opa, eu tô levando bala Levando bala O Sniper aonde? Não sei É Sniper, volta, 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 volta Pulei, hein Achei ele Sumi no mundo, cuidando Ah, então vem a volta aqui pra você me rir lá Como? Olha onde que eu tô O Nilg, o Nilg tá aí Vem por baixo Caralho, mano Tem baixo Dá cover, você vai vir por cima aqui, ó Peraí, deixa eu ver aqui se eu consigo dar o cover daqui Já vamos, macho, lá fora Espera-se também Caralho, mano, dá pra enxergar nada daqui Não tá em cima não Tá em cima não Correndo na água Não vou queimar o ataque aéreo Já que não tem ninguém atrás Então vou segurar aqui Eu vou lá pegar isso, cara Ô, Pissão, eu vim, cara Eu vim aqui pro lado do Marreta Não, vai embora o Sniper Cara, tentar fazer uma loja Que é onde tem outra loja Pera, o cara aqui, ó Vão naquela lá Aquela lá é a loja É dois, é dois, ó Tudo no aberto, ó Tudo no aberto Caracolho Qual loja você vai, Marreta? Naquela lá onde tem o cemitério Eu acho que aquela opção lá é melhor Nossa, o cara ficou com um tiro, cara Fih, ali tava meio na cara Que era um monte de cara, né Não, tinha dois Só É Ai, que arma ruim, né Deixa eu ver como que tá puxando esse gás aí Dá pra atravessar aquele buraco Como tem pouca loja, mano Os caras tão no nível filha da puta Os caras ficam marcando as lojas 200 metros Vamos rezar Eu acredito que toda a loja tá aberta Tá Tá vigiada Mas eu acho que essa daqui é menos Eu acho, vamos ver O problema é o gás, tá? Não, aqui é de boa O gás A gente vai ter que ver daqui a pouco Pra onde que esses Esses gases todos aí vão se definir Cachos de armamento aqui na nossa... Ah, não É lá na frente É agora, hein É agora que a gente vai saber Se vai dar merda ou não vai Não vai não Ninguém passou aí Já foi Vou te falar aqui A caixa de armamento ali, ó Quer tentar pegar? Aí, Nug, vamos pegar o caminhãozinho ali, ó Pra ir lá no LUDAR lá Aí, Furlan, que ser? Tem um helicóptero Tem um helicóptero É, pode ser, pode ser Soltei Ah, tô tomando Cuidado, tem cara aqui Que delícia Já tem cara na casa Nem vem Nem vem Puta merda Pior que a gente queimou a grana Eu só tinha dois 900 Mas eu tenho mil Dá pra comprar de novo Não, o gás já comeu O gás já comeu Já era Já era, já era Cuidado O que você quer, filha? Olha isso Caralho Pegaram piscina também, ó Não tem jeito, feio Tá ferrado Lixo 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 Puxa, aí sim Olha isso Ah, não Vou ter que denunciar Cara, tem que marcar agora O Nug A gente tem que marcar agora Eu vou acabar esse aqui também Eu vou abandonar E aguardar um Gás em curso Marcando nova zona segura Atenção, o gás está se mesclando Se prepare para o confronto Agora ferrou O cara está vindo aqui, ó Olha os caras aqui, ó O problema é que eles estão de loda, né? Pode ser com a teto Sei lá Montão E agora que o gás está começando a se mesclar Vai trazer uma Porra, não tem loja Tem loja lá na outra ponta Mano, não sei se eu vou conseguir chegar Não sei não, hein Ó, já tem cara atravessando lá na frente É, então, isso, isso Era esse cara que eu falei para você É, agora Atenção que pegaram uma Um lodos que tinha para trás Não, o lodos Ele some do mapa mesmo É, tá É Pode tomar Mas ele some quando alguém Pega ele, não é não? Não Não Deixa eu ver se vai abrir a loja aqui, ó Do cemitério, ó Caral, os caras vindo aqui atrás, ó Puta, que parola, irmão É mesmo Tô imaginando aí, ó Na sua, ô Eu tô vendo Porra, mano, esse gás aqui tá Morri, 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 morri A gente tá morto aqui Só basta saber quanto tempo que a gente vai conseguir se manter vivo Ah, bonequinho Tem um inimigo aqui Vai, bonequinho Caralho O cara é na frente Atira nele, Nil A esquerda A direita também tem Ah Possa Mano do céu Eu não tinha visto, velho Mano, o cara Deu esse tiro todo com a pistola de longe Assim Não é possível E aí, Regis Soares Boa noite, mano Tranquilo Eu não vi os caras Não, é, os caras vieram tudo separadão Eu tentei te ajudar ali, meu Deus Não, ali não tinha o que fazer não, né Não tinha o que fazer não Aí eu falei, a gente vai morrer Só vai ter que saber Quanto tempo a gente vai ficar vivo Tu tranquilo? Deixa eu ver Vou precisar sair O ator chegou Ih, deu ruim Tá de castigo Valeu, valeu Valeu, Pinzão Tamo junto Tá louco Pinzão, tá de castigo Vamos ver aqui agora Eu sou o líder? Ah, não Belo Royale Não, peraí Tá errado Drupula Cara, o Forlão saiu? Ele não falou Leu Tchauroni Isso é arrombado, é? É, acho que eu falei Não falou nada Tá apoiando desde cedo Deve tá boladão Ele tá jogando desde... E aí, Wend Obrigado, mano Tá difícil Mas a gente vai chegar lá Rapaz Não, mas hoje foi brabo mesmo Pô, tinha uma partida Que a gente chegou em... Ficou em segundo, cara Pô, bobeira que a gente morreu ali Os caras apareciam do nada Um segundo Você fala que era tarde? Hum? É de tarde Você fala tarde? Tá Comecei a jogar Era três horas Eu também agora à noite Ah, eu fiquei também Com o Forlão Aqui em segundo Também Com uma partida Que, pô Tínhamos ganhar Forlão tá viciado No jogo Ficiadaço Tá Tá, tá Tá jogando manhã Tarde e noite Fic Vai ver Forlão Cadê o Forlão? Tá jogando Quer ver? Quer achar o Forlão? É só ir no... É só ir no code Que tu vai achar ele Em Almazra Almazra Cara, acho que eu tenho Eu vou pra Satak, mano Satak 56 aí Que ela tá forte, hein Taki 56 Só não sei se tá Mano, eu tô tentando Também Moupar algumas aí Mas ele tá difícil Pra caramba Tá vendo, velho? Essa LPK Parece Tá boa também Tá, tá forte Você tem que Comprar a arma Que você vai usar Você vai lá No seu negócio De loda lá Monta Comprar a arma Que você quer usar E compra um monte De placa É, mas eu fiz isso daí Não deu muito certo não, velho Será que eles tiraram isso? Eu fui com o cara Até o cara se assustou Ele falou E vai upar tudo Não upou tudo não Não, não vai tudo, né Mas Caralho, olha esse cara, irmão Ah, tá Nossa, a gente é deletado E pensa assim Nossa, o cara me deletou Eu, Wendel Tranquilo Boa noite Das leis Leis Meu, que essa é nossa Meu, que essa é nossa Acredita? Eu acredito Bora Vai cair Vamos que eu vou só te seguir Me seguir, filho? E Bom, vamos lá Vamos analisar Ali, ó Distante Vamos ver se dá pra chegar lá Primeiro com o cara Porque sempre tem uns malandrinhos Que Chega primeiro Acho que tem carinho pra lá Pera aí Ih Boa noite Rubens Júnior Tranquilo, mano Uuuu Nãnh 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 Opa, opa, opa Opa, opa Opa, opa 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 Tem alguém junto com nós aqui ou não? Aparentemente não. Não né? Tem um contrato aqui. Aparentemente. Eu também não to vendo não. Aparentemente também não. Localizamos posses de inimigos com equipamentos valiosos. Aparentemente. Vamos loteando aqui na direção do negócio. E depois a gente faz esse contrato. Comprar as armas. E vamos que bora. Tem que elaborar um plano estratégico. Estratégicamente montado. Para a estratégia dar certo. Perreta. Desse jeito. Vamos ver aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui. Mano. Precisava achar uma arma. Não achou ainda não? Não. Não 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 não. Não 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 não. Aqui você precisa achar o mais rápido. Arme. Coletão né. Coletão. Rapaz. Cara se você achar mochila. Senão fica difícil. Se você achar mochila média ou mochila grande. Você fica bem. Salve Wendel. Tranquilo mano. Se você achar. Nossa. O meu jogo tá travando hein. O seu tá travando? O meu tá travando a besta aqui. Não. Vixe. O brabo que tá dando pouco dinheiro cara. Acho que a gente. Ih. Será que eu me liguei? Fechar logo esse contrato aí ó. Dois minutos e meio. É. Isso que eu tava pensando. Senão né. É. Senão ele vai acabar. A gente vai ficar chupando a dedo. Deixa eu pegar o esporte do meu avô aqui ó. Todo ferrado. Pô vem aqui. Pra fazer o contrato ali em cima. Que vai ser embaçado hein velho. Pô mano. Eu tô lá pra cima né. É. Ah. Mas não tem jeito. A gente tem jeito. Postes localizados. Alvos marcados no seu mapa. Caralho. Pê se eu faço um aqui. Carrengue só aí. Caraca. Caraca. Quero encontrar tu não acaba não. Não acaba não. Não vai acabar não. Tem cara por aqui velho. Só pega explode que tiver que explodir e sai fora. Abriu a contagem de novo Ainda tem gente da sua equipe fora da zona segura Ainda tem muito pouca grana muito pouca grana, pouca grana cara, tá, tá mesmo vei cara, enquanto vai fechar eu vou pegar esse vant aqui cara, comprar um vant aqui que eu não tô confiando muito na região não boa ó o cara aqui ó, comigo, comigo, aqui fora meter ataque, tem dois afastou, tão aqui comigo, tão aí na sua frente hein, ah mano, tá aqui ó, tá aqui ó, os dois, caraca, os dois me deletaram vei o cara, boa, boa ah mano, eu achei que eu tava com um mochilão, eu não tava não deu, não pegou em ninguém tem um caído ali matei não mexa com meus amigos já era colega de esquadrão, não voltará mais ah não boa boa caraca, porra, chutei errado agora deixa que eu chuto, vai então chuta lá e aí, o pirata, tranquilo mano não tô aqui comigo ah, não dá pro cara meuzinho apaga ou meus guardas, vão sujar as deles o que é isso? guarda, tá a polícia pra fora Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que ele saiu mesmo. Não, pera aí. Deixa eu ver aqui agora então se eu acho ele. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, alguém peidou, filho. Alguém peidou aí, mano. Foi um puta de um peidão. Isso até é eu de manhã, assim, quando tá acordando. Ai, ai. Ai! Gênio! Cara, eu gostaria de deixar o chat de proximidade ligado, mano. Mas, porra, eu sou azarado. Só sai palavra ruim, mano. Poxa. E aí? É, tu que marca. Marcar três lugares diferentes. Quanto mais vai? Mano, que o Marreta marcou lá, no 3, ó. Ah, tem outra marcação horrível. É, porque eu tinha marcado sem querer. Mano, esse bug enquanto você pula do paraquedas é terrível, né? Pula uns 3 segundos congelado. Ai, eu não gosto de ficar falando do jogo, não, cara, porque... É suspeito. Não, os caras tiveram 2 anos e pouco aí, só de Warzone. Tem 20 de COD. E o jogo vem cheio de bug. O sol do jogo, cara. Meu Deus do céu. Verdade. O cara que me mandou para a minha casinha, já falei, eu fui te dar cover. Eu morri, eu não rio, cara, na minha foto. É, mas eu tô assim, pô. Não, esse paraquedas. Os streamers que julgaram o pré-lançamento lá nos Estados Unidos, falaram que foram para lá jogar e que o som estava violento, que na hora que foram jogar o jogo aqui no Brasil, o NAC lançou, estava zoado. Aí, né? Deve ser configuração. Cara, o paraquedas faz um barulho absurdo aqui quando você está descendo. A recompensação, quando você já está no chão, é uma bosta. Contrato concluído. Todos os CODs assegurados. Pois é, né? Já fizemos tudo, já? É, fui cada um para um. Peguei esse contrato aí, Jotá. Vamos ver o que vai dar. O engraçado é que todo mundo ganhou dinheiro e eu fiquei durinho, né? Que merda. Tem contrato aqui. É em cima a parada. Ô, Marreta, foi abrir live aqui no Facebook. Aqui estava dando um erro, sabia? Não estava deixando abrir, não. Ih, rapaz. Nossa, porra. No domingo eu fiquei bem... Rapaz, eu mandei um e-mail lá para o Facebook. Ainda bem que não deixaram mandar. Fala, tá aqui no meio. Porque o nível do Marreta baixou legal. CVC é mais rei, todos os caras. O que é isso? Olha isso. Rapaz. A localização está no seu mapa. Chamei, falei que... Que eles são piores que ditadores. Nossa, eu falei uma porrada de merda. Olha, eu estou jogando de mordaça. Ai, ai, ai. Que chave foi entrar nessa casa. Ô, tem um coletão aqui, ó. Quem é que não tem? É o Marreta e o Norato. Eu consigo levar, eu consigo levar. O Norato, como sempre, está 300 km. Eu estou aqui no fundo daqui. Esse contato espota, viu? É tipo o Rikon, né? Não, é tipo não. É o Rikon, né? É o Rikon. Não sei. Achou o coletão aqui. Fala do Norato. Eu vou dropar para ele, que até porque é safe, está longe. Cara, mas será que tem algum tipo de configuração, não, cara? Para áudio? Ah, Marreta. Deve ir. Olha, eu estou jogando aqui. E aí tem uma galera. Os uns caras usando o programa externo para poder regular o AF. Eu não vou botar nada externo para regular nada. Tá louco, botar programa externo aí daqui a pouco, ó. Norato, até aqui, ó. Já era, mano. O contrato aí, eu não estou fazendo isso. Eu vou pegar assim, ó. Deve ver. Ah, está aí em cima. Ih, não estou conseguindo pegar. Rapaz, vocês estão longe, hein? Nossa, eu tenho que voltar para lá, né? Eu tenho que pegar esse carro aqui, ó. Eu não estou conseguindo pegar. Ah, vamos perto do caminho. Eu não estou conseguindo pegar o contrato. Eu já peguei, cara. Não, já pegou já. O contrato não, o contrato não. O colete? Oxe. É. A casa mal construída, hein, rapaz. Vocês compraram arma? Eu comprei uma. Eu vou comprar aqui também, cara. Eu não comprei, não. Eu vou comprar aqui minha castrofe. Cara, eu acho que eu vou... Pera aí, deixa eu ver aqui se essas armas aqui vai indo. Cadê o Wely? Sumiu o Wely. Sumiu. Está bugando esse negócio, eu acho. Esse K2 aqui acho que é mais rápido, né? Envio iniciado. Prepare para defender a área. Eles não estão muito para atrasar um gás sem razão? O envio foi realizado. Contrato concluído. Estou indo na direção de vocês aí. Acho que a gente vai se encontrar no meio da minha. Vamos passar nessa situação aqui. Ele comprou um... Uma armite. Vamos comprar um Wely. Vamos comprar um Wely. Ó, estão fazendo Recon. Nessa antena. Bem na frente. Isso é barulho de Wely? Não. Ataque Wely. Acho que é um ataque Wely. Não. Vou comprar uma arma para mim. Mas Dan, tu está com 7 mil aí, filho. Mas eu não tenho uma arma, entendeu? Estou pedindo para ele comprar, vou dar o dinheiro para ele. Mas eu só quero que ele compre porque eu não tenho uma arma. Caralho, mano. 2022, ano da tecnologia. Coffee, duty, MW2, burgadasse. E tu não tem uma arma. Comprei um... Um monte aí. Deixa eu ver se o gás está perto. Todos os alvos da caçada eliminados. Muito bem. Ó, tem um colete aqui. Ó, 200 prata aí. Eu consigo comprar uma arminha aí. Quem puder... Ah, 200 prata. É, pega aqui. Ó, 200 tá bom. Esse helicóptero ali, ó. Aqui. Ah, Pedrinho. Eu não sabia, cara. Eu não sabia que era tu, não. Ih, barba ruiva. Tranquilo, mano. Minas notícias. Eu vou ver aqui, ó. Compre as armas aqui, viribail. Aquela Snipe e uma R. Erro não tem, não. SMG. Preciso de mais dinheiro aí, ó. Aqui, ó. Deixa eu me livrar aqui dessas balas de escopeta aqui, ó. Meu barba. Ih. Não, não é pra dropar, não. Pode pegar essa, Felipe? Peraí, pega a minha missão. É. Mandei pra cima. Esse negócio não é missão, se precisar. O que você quer? Uma SMG. Pronto. Entendi. Tranquilo, cara. Estou de vante, hein. Eu sou a FNA aqui, ó. Olha, um cara aqui, ó. Indo pra lá. 140 metros. Tá voando, não? Tá voando. Ah, pegou a mochila média aqui. Que delícia. Tá voando? Marcando letal. Ó, tem um cara aqui, aparentemente, no posto ali. Cuidado. Vante saindo da AO. E aí, pra onde a gente vai? Vem lá. Ó, tem uma equipe ali, ó. Ó, os caras dos inimigos estão de vante aí. FALIGÃO! Será que tem GG, Maíra? Os caras dos gás, você acha muito ruim pra nós, hein? Não sei, mano. Não sei, já é o segundo squad que tá rodando aí. Já joguei com Furlan, com Pinzan. Inimigo descendo na AO. Ó, inimigo na AO. Pô, a gente tinha que ter um vante, mano. Na moral. Eu tenho, vou soltar aqui. Pode soltar? Pode soltar, porque tinha cara aqui, ó. Nossa, olha. É, é. Tamanho da confusão. Tá no segundo andar ali, ó. Ó, tem um no primeiro andar. O time inteiro, o time inteiro. Os caras tão de vante, pô. Vante inimigo no ar. Ih, deu. Vante inimigo na área. Peraí, não. Vamos nessa noiva também. Tem um de azul na segunda andar. Tô na direita, aqui, ó. Colete. Em cima. Solicitando morteiro. Posição marcada. Ataque de morteiro, caminho agora. Tô tomando da direita, cara. Ó, tá entrando lá por trás, o JB, nessa casa aí. Ai. Uh, dois embaixo. Odeu. Tô, uma pistolainha dupla. Gás se movendo. O gás tá começando a se dividir. Fique em alerta. Tô, senhora. Tá vindo. Tá vindo a gente. Não, não é isso? Vai lutar pela chance de remobilização. Ah, eu quero te comer, filho do mar. Ah, mano. Esse áudio é muito zoado. Tem gente da sua equipe fora da zona segura. Mano, eu escutei como se o cara estivesse do lado de fora. E aí, Maxwell? Porra, fui agachadinho, cara. Ah, é os moleque, mano. É o Fox. Tem um na direita, Marreto. Direita, direita. Tô ligado, joguei a... Tá aqui. Tô os dois aí. Tô os dois aí. Atrás, na direita. Atrás, os dois. Puta merda, não acredito que eu fiz isso. Seu esquadrão tá te tirando daqui. Não, 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 não. Tá bom, tá bom. Porra, matar o carcereiro resulta em vitória no bolado. Ah, eu disse isso. Ai! Vim da linha. Mandaremos você de volta pra base. Porra, ô, eu não sei jogar de pistola, não, mano. Não adianta. Não sei jogar nem de air. Que dirá de pistola? O inimigo levou essa. Mas a gente volta pra acabar com isso. E aí, meu pinus foi do Daniel. Deixa eu ir lá em cima rapidinho. Pera aí. Mas não dá pra puxar direto. Tem que voltar pro luto. Tem que voltar e tem que melhorar isso aí. Tem que melhorar. É um jogo crashou. Não, mas tá aqui no jogo, né? Não, mas tá aqui no jogo, né? Ah, não, 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 tô aqui já pra puxar. Não, não, crash aí. Crash aí. É porque tá... Ah, então. Vou esperar. Vou esperar. Nem deu negócio de crash ainda. Eu tô travado no Gulag. Nossa. Meu jogo tá travado, a tela travada. E não deu crash, não tem jeito de fechar o jogo. Não, não tem jeito de fechar o jogo. Não, não tem jeito de fechar o jogo. Não, não tem jeito de fechar o jogo. O... 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 Esqu vino, não tem jeito de fechar. Saiu, né? Saiu, tá abrir. Isso aí, aí. Não, eu tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tá, 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 tá tranquilo. Bora, bora. Pode, dê. Ah, e quem é o lateral reserva esquerdo da seleção brasileira? Sei lá. Alex Telles. Ah, isso, Alex Telles. Eu não sei, eu não sabia de onde era esse cara. Quer dizer, ainda não sei. Ele é da Juli. Ah. A lateral da Juli. Na verdade, era pra ser o reserva aquele que tá jogando, né? E o titular, ele? Não, o titular era pra ser o que se machucou lá o menino lá, o Arena. Ah, verdade, verdade, verdade. Que lá é o Arena. Verdade, verdade. Agora ele não entra. Agora é só do Daniel Alves. Cara, ele vai entrar com o Gabriel e às vezes não vai deixar o Pedro jogar, velho. Não dá pra entender. Ele é foda, né, cara? Nossa, o futebol que o Pedro tá jogando não... Na real, esse cara nem... Esse cara nem tá nem aí pra nós brasileiros, né? Só pra quem joga lá fora, né? Confira suas armas e equipamentos. Aguardamos a mobilização. Vai lá fora, né? Ele Sozial! Fim do aquecimento. Aguarde mobilização para a zona de combate. Não adianta fazer essa cara. Não. Sai de perto. Não. Tem gás se aproximando da sua posição. Sigam para a zona segura. Não. Não. E aí? Vamos lá. Não. 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 Você tem palto do prédio do marreta. Ah não. Marreta lã da sala. Estou no trem. Caralho o tremimagei só da Caxia Laranja. Localizamos equipamentos valiosos em contêineres inimigos. Vai e assegure o equipamento. Eu vou para ai agora, só pegar aqui o... Acabei, vou correr para você, tem dois inimigos. Ai que carrinho velho feio mano. Tem dois inimigos. Cara, olha o esportezinho mano. Pegou meu carro, farão quebrado aqui. Olha isso, que jogo mentiroso. Dá para salvar? Não. Cara, o cara é espunado. Estou aqui com o Daniel e o JB. O que é que vai? Três caras na frente, tá? Pelo menos já tenho dinheiro para comprar o filho. Olha o cara ali, no rosto. Onde eu marquei tem três caras ali. Eu tenho outro vant aqui, pera ai. Deixa eu abrir aqui a mochila para pegar ele. Olha o vant erro. Solicitando voo de reconhecimento. Entendido. Já passaram. Dois times em. Estão no viaduto. Uhum. Estão em cima no viaduto. Eu atirei no cara embaixo. É embaixo, tem embaixo, tem embaixo. Tem outro vant. No viaduto não. Você me derrubou. Tem um derrubado. Morto. O outro está aí na sua frente, amarelo. Os dois rodaram. Eu acho que não tem mais não. Tinha 3 cara se eu não me engano, se eu olhei direito. Aqui ta com o meu. Vamos lá? Eu ouvi ele ta aqui comigo, eu pensei que era o Felipe que tava com ele. Não, ele falou o Gulag lá. Eu voltei do Gulag. Ah ta, você falou A pra ele que você tava morto. Ele ta fugindo em, parceiro. Dá uns tiros ai, só pra ele ir. Não dá tiro não, dá tiro não, vou pegar ele de costa. Nossa, pinei tudo, ta quebrado. Sua equipe entrou na zona segura. Alvo marcado. Alvo marcado. Alvo marcado. Alvo marcado. Alvo marcado. Alright. Fogou liberado. Alvo marcado. Calma Só na cabeça Não deu certo Droga Eu fiz bem maneto Não Estão saindo fora Esses caras já fizeram uma rotação brava aqui Bora maneto Qual a lado você quer ir? Vamos ver aqui os caras com onde eles vão Vamos pecar Esse cara tava morrendo Ih, travou Ah não, tem um amigo na frente Ah, caramba mano Aí, travou tudo aqui Veio dois inimigos Parece que tem outro É todo seu Tá rodando o jogo de vocês aí? Vai lutar mas eu morri E eu travou Aqui é o Gulag Você vai ter que lutar pela sua vida Por dois Vem 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 Estou matando Vai calma Vai calma Quer dizer Ainda não caiu Tá crachado no Gulag aqui pra mim A tela parada Travada Tá a mesma coisa comigo também Será que se eu sair vocês caem? Você já caiu do grupo pra gente Já, então eu vou sair aqui Quando você reiniciar a gente volta Beleza Os conteúdos foram assegurados, contrato concluído Olha isso Achei suprimentos Não dá pra escutar nada desse jogo Eu só olho Não creio É sério Quem que puxa aí, quem que foge dele Amarra Opa, pera Não, 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 não O lugar se aproxima, zona segura realocada Tá, não, não, é uma reta Mas acho que ele tava em pau aí Uma reta Espera Contrato de caça aqui E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele não está no preço Eu não consegui entrar no grupo aí de vocês, porque o Marreta é o líder, mano. Mas eu estou esperando ele para ele puxar, porque eu acho que ele está oé. Ele está oé, ele está do computador. Ele está oé. Obrigado. 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 E aí E aí E aí E aí a hora do que a e a E aí é Vou pegar a mesma barriga Oxi Eu caí? Não, Marreto Metade que a gente ta assistindo aqui um tal de... Eu, sai do jogo então Líder Marreto Porque você era o líder Ai caramba Cadê o JB? Ah, pronto Deixa eu entrar no do JB, vamos entrar no do JB Pera ai não Pera ai, pera ai Vai, vai, vai Só mudar, tem como mudar Ah é, como que muda mesmo? Não sei, fizeram já Ah tá, rebrei, rebrei É só mudar ai, só não sei como Tá ligado É tu Daniel Pera ai, tu mudou pra mim Ah não, põe, vai Mano, você deixou o cara que mais nos manja com o líder? Como é que faz pra mudar o líder? Meu Deus do céu gente Ah, vou colocar aqui jogar Eu já to quase desistindo de jogar o jogo, você se conhece É, eu acho que é o É, eu acho que é o Vamos Aqui Oi, oi Tá com o mais pior de todos Puxando ai pra vocês? Tá pra mim, pra mim, já não sei E papá E papá Vai como, papá E aí, Felipão O que que o Cruzeiro tá aprontando ai pro começo do ano? O que vocês vão trazendo? Sem nada não, cara Falar de gestão eu não tenho o que falar desse cara, né? É É, nós demos tá Me escondendo o jogo ai Pra contratar em cima da hora, não sei Tipo, às vezes nem vai contratar, né Felipão Não vai, vai Vai Se não contratar o Cruzeiro cai Cai não, todos os outros times pior Que isso O time do Cruzeiro não é pior que o do Corinthians do que o do Fulminense não Não, o Vasco, pô Hã? O Vasco também, pô Eu acho que ganhou no sufoco ai na última rodada ai Quanto aquele, meu nome não sei lá Ah, mas tem mais um time assim, mano Coletiva, olha o Tem o Tem o Tem o O próprio Santos Os times tão bem Ruizinhos, hein Mas ai na virada do ano vai pros caralho São Paulo, esse time do São Paulo é ruim Amém, tem muito time ruim mesmo, cara Esse time do Corinthians, eu sei nem como que esse Corinthians foi pra Final do campeonato ai Exatamente Exatamente Falei do Corinthians, o do Fluminense, o do Cruzeiro, mas Pior que esse time não, mano Oi, 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 Daniel Só a série B Um campeonato diferente da série A, filho Não Se ele pegar uns 3 ou 4 jogadores ai com qualidade duvidosa assim Porra Acho que eu vou jogar de bazuca, boa noite Santista, tranquilo Tô indo Tô indo Tudo na paz Santista O cara ali tacou uma bomba no Felipe, que eu falei, meu Deus Acabou a prática, a localidade vai até agora Foi uma Centec não? Não, não foi Não vai ficar Eu acho que foi um drone bomba que não fez barulho Só pode ter sido É mole rapaz, lá em cima jantando, comendo Crente, crente que a partida já tava começando E eu que era o rosto do bagulho Tranquilo Ah legal, o senhor foi jantar Fui Fiquei de fome Tá certinho Eu tava comendo aqui, cara Só que eu fui terminar de comer lá em cima lá pra guardar o prato Eu falei, esse gordo foi comigo Deu pro senhor terminar de comer? O senhor comeu bem? Comi Que bom Fico feliz assim Agora tu vai ver se a vitória não vai vir Agora eu tô alimentado Concentrado, focado Que bem O gordo bateu um prato Não é? Eu não quis falar que foi um prato de salada, irmão Cê acredita? Salada, mano Então, a próxima vez que a gente for pro lobby ele vai buscar outro Eu vou chegar naquele trem Pô, é pra ir no trem? Não, vou só lá pegar lá e dar uma escate de alaranja maneira, mano É caminho, ó Aí ele vai chegar aqui, ó Vai cair separado e a gente vai morrer de novo Tá, tá bom Vou cair aqui com você Nossa, tem muito cara aí, tem muito cara Muito cara É muito cara Agora, muito cara Agora, já tô no chão Agora eu tô indo pro trem, mano Quando você pula Dá uns dois segundos de.. trava Uhum, meu jogo tá travando Vazei, tem cara aqui no trem também Vazei, filho Travou? Não vou nada, ele vai morrer Não, 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 não É o antivírus aqui Ih, bateram antes Filho Matei um antigo Filha da puta Ele tá xingando alguém do show da puta Filho lá Sai do PC de novo Caralho, cadê esse bicho? Ele tá brigando com o Pernilonga Pernilonga Bora rapaziada Ó, tem uns caras já ali ó Vem aqui Vou trocar só um boi dali O maior ataque ali Morreu um cara ali Ó, tem cara ali Cuidado, essa área tá perigosa Anti-inimigo ativo Um antigo Matei um Errou Cadê o alco? Cadê o alco? Tem um cara aqui ó Tô indo pra lá Tô indo Ó um aqui ó Tô indo pra lá Uma barata voadora aqui na minha cara agora Nossa Uh Você que tá atirando ali? É o cara que você marcou Aeeee Tem alguém com o seu JTB? Tem, tem No chão Ua, que porra que foi essa? Peguei, peguei Ó, tem uma arma boa aqui ó Que troço aí Que troço aí que explodiu aqui cara Foi uma bomba de gás cara Puta Puta E essa mochila Ah, o cara tava na janelinha ali Ih tiozinho, tranquilo Tranquilo Ih, o jogo travou de novo Cara esse jogo tá Olha isso ó Pra mim travou de novo O meu tá travado aqui ó Você vai ter que lutar pela sua vida O senhor dá volta aí? Meu jogo travou O jogo tá horrível Obrigado Diogo Soares, boa noite filho Vai Ah, me estunei velho Vai se ferrar velho Que cara vocês aí? Seu jogo tá travado ainda? O meu tá O meu também O meu travou aqui na entrada do Gulag e Zai Já era Olha esse mano Tem cara que eu não entra Ah, os caras ficaram dois anos mano Desenvolvendo essa bosta cara De novo manheira Fulano também caiu bastante hoje cara Mostra esse Ai meu coração Nossa Nossa eu já vi ele Onde? Tá onde? Tá aqui na frente Tem que fechar um jogo Qual o cara caindo aqui? Olha o cara caindo aqui É das costas Nas costas não Tá sumindo você aí ó Finalizar tarefa E o jogo mais uma vez E o jogo mais uma vez tá crachadão Aqui no replay Uma barata na minha cara mano Que nojo Eu vou seguir você Vou seguir você Voadora Estão na direita aqui tá Tá aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui o do JB Não foi? Tá aqui na esquerda não é? Olha ele Vamos ver Ah estou em the game Eu acho Sei lá Talvez sim talvez não Tá on também o JB? JB tá entrando Tá no Activision Aguardando o centro de dados É um Dorado que puxa né Quem quer Verificando Atualization Ou só porque eu matei 5 carinhas? Ou só porque eu matei Ninguém Eu matei o meu Rapaz esse jogo tá bonito hein Tá bom de se jogar Tá uma maravilha Desse jeito eu vou começar a sentir Saudade de caldeira Eu acho que o pessoal tá começando a sentir saudade Saudade não Se quiser Matar saudade é só baixar outro jogo Eu vou ter que entrar ontem Umas 4 vezes Consegui Caldeira? Uhum Não deve tá achando um Não O jogo nem abri Crachava antes de abrir Ih ala mano Então os cara tá zoando caldeira pra ninguém pra lá também Eu disse que tá ali Eu disse que tá ali meu Eu ouvi um vídeo do Hayashi Eu gostou hoje o vídeo Dizendo que Só tá achando gringo Só tá achando gringo Deixa eu ver aqui O que que tá saindo no áudio do ZB dobrado? Que VBF tem lá? Eu tô no Discord Pera aí deixa eu mutar aqui o Discord aqui o social Não Não Mutar o jogo no jogo né Oi? Ah mutar no jogo né É mutei no jogo né Isso 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 Que que eu tava fazendo Ah tá Tá editando essa arma aqui pra ver se ela fica melhor Que ela tá horrível É Sim, isso é muito cool Isso é muito cool Isso é muito cool Vamos ver. Rapaz, sabe o que eu lembrei agora? Mulher que a mãe vai sair com o amiguinho dele. Eu falei que ia dar dinheiro e nem existia dinheiro na cota. Deve ter. Que maneiro. Vamos que bora. Confiram seus equipamentos e armas. Iremos em breve. Pobre coração. Pegar um time dessas armas um dia, mano. Acho que eu vou jogar de Snipe qualquer hora, hein? Tem algum Snipe que tá derrubando de primeira, Felipe, ou não? Bom. Então eu vou jogar de Snipe. Nem de longe, nem de perto. Nem média distância. Só se o cara tiver só com dois projetos. Se tiver com três, eu mato ele. Interessante. Aquele cara que me derrubou bem feliz. Só foi porque ele veio direto pro outro lado. É. E aí? Tem ataque de gás chegando rápido. Seguir pra zona segura. Ué, não é no trem que você vai me cair? Não, vou no trem e corto da rua. Tá zoando, tá zoando. Tá zoando. Tá zoando. Eu não pulei não. Só o Norato pulou. Marcou? É aqui, o Norato. Pra lá? Bora. Calma aí, calma aí. Tem três marcação. Vamos jogar pra B. Pera aí, vou desmarcar o meu. Ah, quer ficar tudo naquela de... Não dá pra saber quando vai. Pegue esse aí, o Norato. Que eu vou pegar o próximo. Alabarro. Obrigado. Marreto, marcou um carro ali. Quem dera ser um peixe. Ah, não. Agora eu vou no trem. Dá pra chegar aí. Tá na ponta. Eu também. Você vai cair em cola. Pode ir lá nesse que você marcou. Pode ir, pode ir. Quando eu chegar. Tem cara aqui. Tem cara aqui. Merda. Aqui, ó. Vou morrer. Eita, caramba. Tem cara aqui, meu Deus. O objetivo primário é eliminar todos os... Você abriu um cofre. Restam dois. Não vou pegar não, né, Penélio? Não consegui pegar. Tranquilo. Tô tentando chegar perto de você. Eu não consegui achar a arma, né? É ruim. Eu não consegui achar o trem, mano. Eu não consegui achar o trem, mano. Pode ser melhor. Oxe. Parece que tem um... Desiste do trem, mano. Tem dia que eu vou duas, três vezes e dá certo. Hoje não deu uma. Ah, jumento que eu sou. Ó, vai chegar um squad aí de trem aí. Ah, cacilda. Sabe a cor dos caras? Eu acho que eu vou cair. Ó, os caras do trem chegando aí, ó. Chegou. Chegou, eu falei que eles iam ir aí. Lógico, o cara finalizou você aí. Não, ninguém me interrogou, não. Cartão. Eu tô escutando os caras aqui, eu tô escutando os caras aqui, tá? O jogo do JB tá esquisito. O que que foi? Seu jogo tá esquisito. Parece que tá travando. Telhado, telhado ali. É o Felipe? Não, é o Felipe, é o Felipe. Pô, cara, tinha que ajudar isso aí, cara. Vamos pegar o teu gato. Felipe, é aqui embaixo, ó. Tem três aqui embaixo, ó. Um marcado. Vou marcar um aqui. Três aqui embaixo. Ó, ele sabe que tem um copo nosso aqui. Os três aqui. É drone bom isso aí? Não, não é. Não sei o que ele vai. O Daniel morreu. Canta coração. Ih, olha, dá pra soltar o drone e deixar ele voando lá, ó. Almoçou. Almoçou. Ó, isso foi o... Vem pra lá. O dois lá tá caindo no cedo, tá? Machado de carro aqui. Caralho, mais uma equipe, é sério? Brincadeira, não. Não, está som. Soltar avante, babou. Olha que pariu, marreta. Que boca, cara. Você não é amigo deles? Não é não. Olha, tá acertando. Quer saber como é que eu subo aqui onde tá o Felipe. Ataqueiro! O cara aqui, ó. O inimigo marcado. Tá, elegante. Essa escada é pro nada, é? Pra não dar em nada. Pô, doideira, né? Nossa. JTB rodou, rodou, rodou isso no mesmo lugar. Rodei, rodei, rodei que era o mesmo lugar. Como é que eu subi o aí, Pedrae? Olha isso, tipo. Cara, eu acho que... Saiu. Saiu. Tá aqui, ó. JTB, sobe a escada e tenta pular no telhado aí, ó. Vê se consegue fazer um parkour. Ele vai me ver. Tem alguém de drone aí, não tem? Olha o Gniper aqui, ó. Olha o Gniper aqui, ó. Caralho, mano. O Gniper tá lá longe. Ah, eu caí. É o Gniper, é o Gniper, é o Gniper. O tempo acabou. O contrato falhou. Se quiser pegar esse carro e sair fora daí. Eu tô achando que é a melhor pessoa sair fora daí. Na verdade, pular pra trás aqui, cara. Então vamos. Esse JTB aqui, ó. Três leites. Aí, o JTB caiu no limbo de novo. Eles escutaram a gente, JTB, cá pulando. Vem, vem. Travessa a rua, vem pro outro lado de casa. Essas cidades iam encher de casa. É muito, muito, muito. Pode ser pra ele não ter saída. Puta que pariu, quer ver? Pobre coração. O JTB, eu vi o cara duas vezes ali. É foda que os caras têm... O bagulho de você me dar pro cara, eu já ia falar. Já tá betendo, cara na esquerda. Pois é, não tá aparecendo aqui, né, cara. Tá sem placa? Tô sem placa. Fica aqui, ó. Cara, o sistema de você dropar a placa, fazer as coisas, é tudo lento, mano. Cruz credo. Você tem que parar, apertar um botão. Apertar um botão. Fica com calma. Canta coração. Cara, eu acho que vou atacar essa loja aqui, né? Quer dizer, aqui não, né? Vamos ver o inimigo. Vamos ver perto aí, ó. Tá aqui, ó. Tô vendo o inimigo. Ah, tá voando aí, ó. Caiu? Caiu. Caiu. Bom, derrubou. Viu, caramba. Agora... Opa, julgaram, julgaram fumaça ali, peraí. Vai reviver. Morreu. Tem cara aqui. Indo pra lá. Outro pousando aqui. Colete, três coletes. Achei suprimentos aqui. Tem dois time tretando aí dentro dessa casa aí, ó. Eu saí de perto. Foi corajoso agora. Eu não. Vou querer comprar vocês, porra. Não, mas você foi muito corajoso, cara. Você deu a volta, dois time. Mas os caras tão lá. Os caras tão ocupadão. Deixa o dinheiro. Ih, eu não tenho dinheiro, eu acho. Não tenho. Zero. O que que eu faço? Peraí que eu já vou achar essa grana aqui. Peraí. Peraí. Matei um. Tô correando. Cai no contato. Eu vou nos que tão no aberto, tá? Que esses daí... O primeiro da cidade eu vou deixar pra vocês. Olha o jogo travando. Tá dando uma estravadinha ali, ó. Bante aliado na área. Tem muito cara aí, ô, JB. Vai pra esquerda. O cara tá avançando você, ó. Olha o cara caindo aqui, ó. Tá de brincadeira que tem... Ah, não. Caiu lá, o cara caiu lá. Bante inimigo na área. Não vou pra lá, não. Bante inimigo no ar. Escudeu. Eu acho que eu não vi, cara. Não é sério. Tô todo mundo aqui, ó. Cara, mano, eu acho... Porra, trezentinho, mano. Tem munição aqui. Não vai, eu odeio. Nosso ataque de mordeiro tá a caminho. É que eu tava mirando antes no cara, hein. Eu acho que tem cara aí nesse contrato aí, hein. Eu acho que tem cara aí nesse contrato aí, hein. Eu acho que tem cara aí nesse contrato. Vamos ver outra loja aqui pra se aproximar pro JB, ó. Calma aí. Faz o jogo aí por enquanto que ainda tô no Lugulag. Ainda? Tem cara ali. Uma retaxe pra esse lado tinha gente também, tá? Ah, mas a gente tem que ir, né? Sei lá. Pô, tinha que fechar aquele contrato lá. Felipe, segura aqui. Lá tem o time inteiro. Não, ia de carro, pô. Ia dropar o dinheiro. Não. Ia lá de carro. Tem o time inteiro lá. Tem o time inteiro no contrato. Não, essa ideia é o que eu tô dizendo. Eu vou de carro, pô. Ah, tem cara ali. Pega um carro aqui. Se der ruim... Ô, Ningo! Ô, ô. Ele me bateu! Não, não me deu lá, não. De carro dá pra viver. Colega de esquadão liberado já é a mobilização. Eu acho. Pagado da porra. Tem dois tintos já estão aqui, mas... Eu não tenho arma. Quem é o 3? Ô, Nurato, dá pra cair. Ué? Nurato. Não, no contrato dá pra cair? Não, não, não. Não dá. Não dá. Não dá. Mas ia correr o risco de lá pra gente fazer uma grana. É, não. Tão tretando ali mesmo. Peguei um. Esses caras vão vir pra gente aqui, Nurato. Tem arma aqui, Nurato. Não precisa. Ah, nós estamos muito separados. Não. Quer juntar com ele ou não? Melhor a gente ir pra lá, né? Eu acho que é mais fácil. Quer gostar? Eu acho que eu vou comprar arma aqui, mano. Minha caixote. Você tem arma, filho? Não. Mas eu tô com arma. Vou aqui. Pronto. Vamos lá de carro? Peraí, peraí. Viu um cara aqui. Eu tô vindo aqui. Tá aqui. Tá aqui dois. Na frente? Pelo menos dois. Uhum. Aí, tô escutando eles. Tem um caído. Outro caído. Porra, o cara meteu perna. Tem outro aqui. Na vida. Peraí, peraí. Errei. Ah, tem outro cara. Volta, 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 volta. Tá mirado aqui. Tá deitado na esquerda. Na moita. O contrato falhou. Você ficou sem tempo. Dá pra ver pra gente disparar. Pegar aquele carro ali. O que que foi? Matei um. Vamos lá, vamos lá. Equipe eliminada. Nossa, que tiro, marreta. Matei o cara dando aquele pulo. Ai! Ai! Que isso? É aquelas minas de proximidade. Ai! Ih, rapaz. Porra, a calota do carro foi pro cacete. Bora, bora. Bora. Vamos lá se encontrar com ele, Felipe? Eu tô tentando chegar aí. A gente vai pra aí de carro, eu acho. Tem muita gente aí? Não. Tem mais não que a gente... Ó, vou parar nessa casinha aqui na frente de vocês, hein? Ficou aí nervoso aqui. Os caras irritaram a gente. A gente matou geral. Fala, Felipe. Desce. Desce. Qual o lado será que é melhor pra gente? Rapaz, eu acho que eu vou pegar a snipe do cara ali no che... Ih, rapaz. Vamos morar, o gás aí, ó. Ih, rapaz. Ó. Ó, tinha gente atrás da gente, tá? Que eu escutei tira aquela hora. Ó, o gás era traiçoeirinho. O gás traiçoeirinho, cara é pexi. Aqui, ó. Embaixo da ponte. Nas costas, nas costas, na esquerda. Eu marquei, eu marquei. Ó, o cara ali, ó. Ih, tem conorato lá, ó. Colado ali lá. Tem cara aqui na frente. Mais um em cima, ó. Peguei. O que é que é isso? Uma ruta pinou o cara inteiro, mano. Desenhou o cara. Outro aqui, ó. Ele vai vir em cima no gás. Nossa, mano. Eu não consigo controlar a saída lá, né? A nossa esquerda tem, tá? Ó, tá no lado de cima. Direita, direita. Dá uma aqui, ó. Direita, olha aí. Apoiei o Danilo, Marrito. Apoiei o Danilo, Marrito. Apoiei o Danilo, Marrito. Ele vai aparecer na sua direita. Tem loja não, pra gente comprar logo o Danilo? Lá em cima, lá em cima, ó. Tem inimigo aqui. Faz a frente, faz a frente. Tem aqui, ó. Três placas nele. Tá ferrado. Dá um ativo. Dá um ativo, Marrito. Só sei ir direto, ó. Ele tá passando placas hoje. Loja aqui, ó. Essa loja é perigosa, hein? Comprar, comprar. Acabaram de comprar. Só que a loja ali é perigosinha. É a única que tem, né? É. Tá passando aqui. Olha, a gente tem que ir, hein? É melhor ir pra zona segura agora. Eita porra, o gás. Tem sofrimento. E eu não tenho. O cara caindo lá no navio, lá em cima. Olha, o cara aqui, tem gente aqui na água aqui, ó. Como é que ele não pegou esse tiro? É o mesmo gás. Calma, calma. O cara é bot. Ah, é aqui, ó. A fortaleza de... Ué, eu vou dropar o dinheiro na loja. Se gostaria de vir aqui? Cara, eu consigo comprar direto. Achei que cês... Tem cara em cima na vida. Tem cara sem suprimentos aqui. Dá o couve, dá o couve, dá o couve. Ó gás, ó gás, ó gás. Puta merda. Puta porra. Peguei full direito aqui. Vou morrer. Já me viram. Toma um lugar safe aqui. Não, me viram, me viram. Morri, morri, morri. Puta porra. Cara, dois times. Jesus amado. Agora que eu vi que eu não tenho uma... Mano, tinha cara muito perto da gente aqui, ó. Tinha. Tá aqui nessa casa aqui, ó. A gente tem que... Ai, meu dia do céu. Ó os caras aqui na direita também no morro. Já vi, já vi. Três colheres, um tiro, um tiro. Foi. Finalizou? Finalizei. Caramba, mano. Que que aconteceu com a minha arma que agora tá aparecendo um... Pipoca pulando pra caramba. Ó, pior que eu acho que a gente tem que começar aí, cara. A gente vai ficar de premidas. Só que eu morro aqui, ó. Direito aqui, ó. Não, mas aí na hora de pular é pior, não? É verdade. É, é bom que você vê se tem gente da direita aí. Rapaz, eu tô tentando ver, mas não tem ninguém, não. Eu vi lá na frente. Bem lá na frente. Alguém precisa de revive? Não, fala aqui. Eu tenho um revive. Eu tô com um revive aqui na reserva aqui. Eu preciso. Opa. Ah, reclamou, 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 reclamou. Não, 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 não. Não, não, não. O cara tá na água, na isqueira. Ó, dá pra ir pra esse a casinha aqui, hein. Já cheguei nela. Ó, a trocação é um outro ali. Pode ter cara ali naquele morro. E do pra lá. Aqui, a... Achei que fosse isso. Aqui, Felipe. Vou dropar aqui o revive aqui, ó. Ainda tô com um de reserva. Precisa, JB? Não, né? Eu tô com um. Tem mais um aqui de reserva. Tem placa não, ou JB? Não, placa não tem colip. O cara aqui na frente. Ó, na casinha aqui do lado aqui, ó. Atira muito ali, ó. Tirou um pouco de placa. Vou puxar um coletão aqui. O Neymar ali. Fechou pra eles, cara. Já o ataque. É uma mina! Ó, Claymore, Claymore aqui. Claymore, cuidado. Acho que tem cara aqui em cima. Tem coletão aqui, senhor. Acabei de pegar um. Que susto, mano. Com esse... Ah, tem cara aqui, velho. Vem, 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 vem. Pega, pega, pega. Tá ferrado, tá ferrado. Boa, boa. Fiquei eliminado. Valeu, soldado. Você vai ficar bem. Foi só um arranhão. Eu... Vai pegar uma matéria. Cadê tem guarda? Ah, como é que o cara me viu, velho? Volta, volta, volta. Oh, meu Deus. Ih, roxou. O cara... O cara foi para a parede. Não tem placa. Cara, eu vou para a água. Eles já viram, já. Já vamos ver. O cara marcando a janela, mano. Fechou o hospital para ele. Derrubei dois ali. Pô. Marreta. Marca a janela, Marreta. Marca a janela. Peraí, Marreta. Vou para o outro lado. Casa em curso. Marcando nova zona segura. Aí, Marreta. Direita, direita, direita. Está aqui, está aqui. Como é que o tio não pegou? Salve lá, Felipe. Peraí, vou tentar. Eu estou safe. Estou na moita aqui. Ah, me viram. Ah, é outro cara. É outro cara? Os caras estão aqui. Os caras estão no barco aqui. Filipe, dropei aqui o revive aqui. Tem o revive aí. Tem que entrar na água. Entra na água, entra na água. Entra na água e passa a placa lá. Dá para passar a placa embaixo da água? Tá, pô. Não sabia. É, a gente encontrou uma aí. Está no navio. Pelo barco, pelo barco. Você falou que era o Lufi. Peraí na direita. Oi? Ah, não. Ah, perdeu no lugar. É, tinha outro time lá na direita. Pode aí, cara. Peraí, pô. Peraí no navio, pô. Os caras foram safas agora na inteligência. Nossa, mano. Ficou com a arma... O cara ficou com a arma apoiada. Nossa, faltou um ataque aérea ali. Mas essa aqui, pelo menos, a gente usou, né? É, chegamos lá, né? No finalzinho. Ih, Daniel caiu. Ih, não. Estou carregando mensagem do dia. Você está no grupo? Eu... A gente está. Aqui deu mensagem que tu saiu. Eu saí? Então manda, deixa eu entrar aí. Deixa eu dar mais uma atenção aqui na minha... Poxa, vai entender. Um dia a minha arma não está pulando nada. No outro dia está pulando tudo. Fiz aquele ajuste fino? Ah, eu fiz ajuste fino nela, mas não foi. Não sei. Cara, acho que eu vou tentar desbloquear essa... É... Liberar esse ataque aqui. Vou botar aqui uma boa. É, não. E aí, eu vou botar aqui. O que é isso? 40 e 40 de reserva... Tem que puxar... Sou eu não, né? Ih, será que sou eu? Não, não sou eu não. Sou eu? Jesus amado. Era eu. Não sei o que é, eu caí. Era eu, mano. Perdido. Não, mano. Eu não sei o que é isso. Está em outro prato de comida já, JB. Não sei o que é, JB. É pedido muito, né? É... Então, vamos lá. E para editar a arma 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 E para editar a arma